antes de começar esse vídeo queria pedir a sua ajuda curte inscreva-se e ative o sininho agora bora pro vídeo fala aí pessoal beleza aqui é rodrigo do canal do digão pessoal comprei esse produtinho aqui ó comprei pela shopping chegou para mim aqui vamos abrir vamos ver o que que veio pra gente pessoal então tá aqui ó olha que produto fantástico que eu achei na shopping esse daqui é um fechador automático de portas tá então se você está sofrendo aí com a sua porta que o pessoal entra e deixa aberto sua porta isso daqui vem com a proposta de resolver esse problema tá certo então então ele é um aparelhinho como tá mostrando aqui na foto vai na porta e aí ele tem esse cabinho de aço aqui que eles fixa lá na parede tá vendo então conforme abre essa porta automaticamente o cabinho que tá entrando aqui ele enrola novamente puxando a porta e fechando tá então serve como um produto para deixar a porta automática tá certo então agora eu tô aqui já tirei do pacotinho vamos abrir aqui aqui vamos ver o que que vem tá certo bom pessoal ele é bem simples ó ele vem só a caixinha que tá vazia não teve na manual não vem nada tá é eu vou deixar aqui no canto ele vem então com essa com essa caixinha aqui preta que aonde tem o cabinho de aço tá ele vem com esses furinhos aqui ó então você consegue tá deixar parafusando lá na sua porta de madeira tá essa parte aqui esse cabinho de aço ele tem essa regulagem aqui também deixa eu ver aí ele vem um parafusinho aqui olha que legal deixa eu mostrar para vocês ele vem com parafusinho aqui ó se você quiser deixar essa parte mais apertada ou até mesmo puxar ela precisa mais né às vezes sua porta aí ela não precisa abrir tanto e tal então você consegue fazer esse ajuste aqui tá certo então aqui tá o aparelhinho aqui ele vem então essa essa dupla face aqui da 3m tá para ser colocado aqui olha que bacana então você tem a opção de prender com o parafuso ou utilizar somente a dupla face 3m tá bom ou dois né também prender e também parafusar tá certo tá aí ele vem com essa outra parte aqui também ó tá que aqui já é o aonde vai na na parede tá e já vai na parede ó tá certo deixa eu ver se isso daqui é uma a ela é uma cola também ó tá ó que legal então essa daqui já é uma dupla face também tá você diz você descola aqui essa parte brilhante aqui e ela já tem uma cola aqui onde você cola tá e aí você vem com essa parte aqui ó e coloca ele aqui ó tá certo é onde vai puxar e fechar automático a sua porta tá bom aí ele vem com essa chave aqui essa chave l aqui ó a linha que é para fazer para fazer o ajuste bem aqui nesse nesse parafusinha lá você consegue fazer o ajuste aqui às vezes igual falei né você consegue regular aí tá certo então tá aqui é bom a medida dele a medida eu vi eu vi no no na shopping que ele ele aguenta até 800 gramas ele consegue puxar 800 gramas tá pelo que eu entendi lá é a medida dele se eu não me engano é de um metro tá bom que eu li também na shopping tá mas eu vou fazer o seguinte eu vou deixar o link aqui na descrição tá se você ficar interessado ficar interessado em saber comprimentos e tal é se ele realmente aguenta os 800 gramas tal vai estar tudo aí na descrição tá bom é agora o que que eu vou fazer agora eu vou instalar na minha porta eu vou estar instalando ele numa porta de vidro tá e a gente vai fazer o teste aí se ele realmente consegue fechar claro que é eu não vou estar instalando na porta de madeira né a porta convencional de madeira vou estar instalando uma porta de de vidro tá mas o sistema vai funcionar quase que do mesmo modo tá certo então vamos lá fica aí com vídeo então da instalação bom pessoal então ó voltando aqui tá para a gente fazer a instalação é da porta automática com essa caixinha aqui ó tá certo então eu tenho essa porta de vidro aqui e eu tô precisando fazer essa porta automática nela que mantém ela sempre aberta aqui tá bom para não manter né ela assim tá assim tá certo é bom e como que funciona galera se eu colocasse ela nessa parte aqui ó desse lado aqui ela iria manter a porta fechada tá certo suponha fechada aperta tá bom se eu colocasse ela aqui ó porque essa essa parte aqui do fiozinho ele ia tá puxando essa porta aqui para cá sabe então dessa maneira aqui ela iria manter a porta aberta como eu quero manter fechada eu vou ter que instalar ela aqui ó tá vou instalar ela aqui em cima nessa barra aqui e a cordinha vai ficar com a parte essa parte aqui ó deixa eu pegar aqui para vocês ver ó e essa parte aqui ó vai aqui ó tá vai aqui no vidro aonde vai ficar ficar essa cordinha engatado nela essa essa parte essa cordinha aqui ó vai ficar engatadinho aqui aonde vai puxar a porta e fechado ela vai a hora que abrir essa porta vai esticar o a cordinha vai chegar mais ou menos até aqui para que soltar ela vai puxar a porta e vai estar encostando ela ali então acredito que vai dar certo né é como eu falei para vocês isso aqui eu vi instalando em porta comum de madeira e porta de vidro assim nunca vi então não sei se vai dar certo vamos ver aí como é que vai ficar a instalação bom pessoal então já voltando aqui ó já fiz a instalação como eu falei para vocês deixei a caixinha aqui ó não vai dar para enxergar aqui ó a caixinha ficou aqui aqui ficou a parte tá da outra outra caixinha aqui ó que eu colhei direto no vidro não dá para colar aqui tá porque essa porta é mais de lado aqui que vai correr sabe só colar aqui não ia fazer sentido né então tem que colar sempre na porta que vai correr tá bom é no meu caso aqui pessoal a porta é mais pesada mesmo eu tinha pensado tá e talvez não aguentaria eu vou fazer o seguinte eu vou passar um óleo aqui alguma coisa para ver se eu consigo dar uma lubrificada nessa porta para ficar um pouco mais leve tá bom mas é o formato é bacana se a sua porta de vidro for mais leve para estar puxando tá uma porta de madeira deve correr assim ó ou de abrir aí isso daqui vai ser tão fraco tá no caso agora a minha porta aqui de vidro ela é mais pesada então é meio que ela ela ajuda a deixar a porta mais leve tá ela fica mais leve aqui para a gente abrir daí fechar só que ela não consegue puxar a porta sozinha igual é igual eu comprei já nesse intuito tá mas eu vou fazer o seguinte eu vou ainda passar um óleo aqui e qualquer coisa eu deixo aí no comentário se resolveu ou não tá certo é que eu tô sem óleo sem óleo aqui que passa na porta então eu não vou conseguir colocar nesse vídeo tá bom mas qualquer coisa deixa aí em comentários tá perguntando a respeito alguma coisa alguma dúvida sua respeito desse aparelhinho aqui tá que eu vou tá respondendo aí a todos beleza então vamos lá tá ali instaladinho eu vou abrir aqui só para vocês verem o funcionamento o intuito meu seria assim ó abrir a lá tá vendo ele tá puxando ó ele puxa ó ele tá bem bem esticadão tá vendo aí ele voltaria ó ó ó tá então é ele meio que ajudou a ficar deixar a porta mais leve para fechar porém ele não tá conseguindo puxar automático ali para fechar ela tá certo mas o intuito foi bacana foi muito legal e também o valor é bem baixinho tá um aparelhinho desse é baratinho então até compensa aí para ser utilizado uma casa uma porta de madeira ou até mesmo uma porta de vidro que seja mais mas é leve né tá tá puxando tá certo então se você ficou interessado só clicar aqui ó em descrição tem um link da compra desse produtinho aí tá bom clica lá você é direcionado ou para shopping ou para o mercado livre tá certo então isso aí falou queria agradecer a você que permaneceu nesse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal tá certo e deixe comentários o que você achou valeu um forte abraço a todos falou tchau tchau